O que é isso? Autoconfiança, inabalável, caí de pé, característico, erratico, fatado, insucesso, consagrei-me, autodisciplina, religiosidade, foi fé no progresso e me fiz realidade, sem expectativa, isso é cria das ruas, da quebra, sem sorte da vida, onde talento é persistência, por só foi a crença das minhas subestimas, sem tempo pra chorar, juntei meus restos e fiz acontecendo, Foto dos parasitas, cês querem pro céu, mas não querem morrer sem simpatia, contrarianos, o que desacredita, plantado, hoje cês vão aprender, nunca mais confundir Cópia e mais cópia, eu só vejo cópia, é disso que a galera gosta de consumir bosta, os mano tenta produzir a voz original, enquanto você fica aí fazendo tudo igual, tudo igual, tudo igual, tudo igual Todas e putas, postura incorruptível, de sagrada contruta, destinada a morrer pelo que acredito, progresso pros nossos, repúdio aos convarte, favelado por natureza, rap de verdade Mais que ninguém, sempre no que passei, quando o medo não era opção, sob julgo da necessidade, em silêncio, entendendo que o tempo, glorificação Sem apego, aplauso, dispenso, liturgias artísticas, ah, jude a si mesmo, então tudo, há de te ajudar, sem rastro, numa viela, entre e saio de qualquer favela Registro uma falha concreta, e atire a primeira pedra, lagrimação, capacitação, só o caos reproduz as estrelas, distinguindo os que faz de verdade, os que faz pro buç... Autodidata nato, foi votado, pelo estado, competitivo, no mercado, de obediência, inventável, consagrado, amado, odiado, folgado, ousado Meus manuscritos trágicos, não são peças de teatro, onde só entende o que querem, verdades passaram batidos Meus versos acompanham o silêncio, ser, não tem nível pra ser respondido, preocupado com porra nenhuma, fazendo o que ama pra morrer feliz Vencer é nunca desistir, jamais se mate antes do fim Sem medo da morte, congênito, no berço da guerra Movido pelas paixões, adaptado a tragédia Entre judas e putas, postura incorruptível, de sagrada conduta, destinada a morrer pelo que acredito Progresso pros nossos, repúdio aos covarde, favelado por natureza, rap de verdade Oportunista é tolerância zero Rei verme, que sempre jurou lealdade, mas a verdade não é ponto forte de covarde Compado, passa o tempo, o tempo passa e mostra, original black, uma aposta nossa E de quem tava em volta em 2002, tu foi logo ali Parece que foi ontem que eu vi, esse verme curti Falou pra mim, tamo junto e colado, aliado É mesmo a vida, é lado a lado, morro abraçado, firmeza Por isso e por aquilo, alguns são finados Aprende cedo que a falsidade é o fim de safado Fé, irmão, então é só questão de tempo No meu sofrimento, ouvi palavras espalhadas no vento Tudo bem se não cheguei aqui sozinho Pelo que plantei, ainda hoje tenho vários por mim Vida é ingrata pra aquele que não sonha Pedido sete meses, mas nunca perdi a honra Notícias de TV, boatos pra você